Música Eu sou músico da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos desde 2012 e em 2015 surgiu a oportunidade de dar aula aqui no programa Fábrica Cultural. Depois de um ano mais ou menos trabalhando, vi a necessidade de fazer um projeto para os alunos que estavam mais avançados. Então a gente criou a Camerata Jovem Santista e a partir daí começamos a tocar pela cidade fazendo diversos eventos e concertos e tem sido muito bacana essa experiência. Música Eu recomendo bastante porque faz uma diferença na vida, tanto para quem quer se profissionalizar ou por hobby, porque além de aprender eles também tem vários outros programas. tocam em eventos, concertos, fazem apresentações e é muito bom isso. Música